Oi meninas, olha eu aqui de novo, estou aqui com mais um recebidinhos. Quem faz artesanato não vende apenas um produto, vende seu tempo, vende sua imaginação, vende um pedacinho do seu coração. E esse recebidos aqui é da Clix Etiquetas. Então vamos abrir aqui, né, eu ainda não abri, tô meio curiosa pra ver o que que veio aqui nesse recebidos. Então tô abrindo aqui cuidadosamente, né, pra não rasgar, não notificar nada. Eu sei que com a Clix Etiquetas vem coisas maravilhosas, vem cada coisa linda lá com a Clix Etiquetas. Clix Etiquetas é a parceria que eu tenho, né, ela faz as minhas etiquetinhas personalizadas e outros produtos, né, como tags, aqueles, como diz, ó, vem uma caixinha. Ó, Clix Etiquetas e Timbres Carimbo, né, então temos carimbos personalizados aqui dentro também. Tô louca pra ver o que que é que veio aqui dessa vez pra mim. Tudo bem embaladinho, com muito amor, ó. Obrigado pela confiança, esse aqui é o carimbo que a Timbre Carimbos Personalizado faz, né, ó, o contato da Timbre e esse carimbo. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, o contato da Timbre e da Clix Etiquetas. Clix Etiquetas, deixa eu abrir aqui, vem devagarzinho, a gente tá olhando o material que veio, olha, uma balinha, uma balinha da Clix Etiqueta, o Cauê Lucas que adora essas balinhas aqui, ele adora. Ó, então vamos lá, vamos por parte. Deixa eu deixar lá no cantinho e vou mostrando. Ó, essa aqui é a minha dica de cuidados, que eu gosto de colocar dentro da caixinha de acetato, tá? Ela já faz no tamanho certinho pra pôr dentro da caixinha de acetato, faz a, ela personaliza do jeito que você quiser. Eu uso muito isso aqui dentro das minhas caixinhas, né? É, aqui é o tamanho 12x12x12, cabe certinho dentro de uma caixinha de acetato. É, novidades, gente, olha essa novidade aqui, ó, muitas meninas pediram pra ela tá produzindo aquela etiquetinha no couro. Olha que miniatura, vou pegar uma régua. Gente, peguei uma régua aqui pra tá mostrando pra vocês quão pequenininho é essa etiquetinha. Olha aqui, ó, ela tem 2,5 aproximadamente, olha, pra tá colocando naquelas alpagartazinhas, né, que todo mundo tá fazendo, virou bem moda. Então, ela fez esse aqui, ó, personalizado, crochete babyara nascimento. Mandou pra mim tá mostrando pra vocês aqui em primeira mão. Gente, eu tô apaixonada pela essa mini etiquetinha. É, tem como se fosse couro, né, parece couro. Olha. E aí, personaliza o seu nome, a sua logo, ela me enviou aqui a Clix Etiquetas. O que mais? Deixa eu ver o que que é da Clix Etiqueta. Vou mostrar primeiro da Clix Etiquetas. Olha essa declaração de conteúdo aqui que a Clix Etiquetas fez, gente. Pra você tá preenchendo e mandando pras clientes. Deixa eu abrir aqui, não quero rasgar o adesivo deles. Ó, pra você anotar, ter um controle, né, uma organização. Olha, número do pedido, cliente, telefone, data do pedido, data do envio. Os produtos, você vai discriminar aqui, vai marcar o X, qual foi a forma de pagamento, alguma observação. Muito legal esses bloquinhos de anotações. Deixa aqui, depois eu arrumo. O que mais? Que é da Clix Etiquetas. Balinhas. E eu acho que é esse aqui, da Clix Etiquetas. E agora aqui eu creio que vai ser da Timbre Carimbos. Agora, esse material que eu vou tá mostrando. Ó, tem um cartãozinho, né, falando carimbar perfeitamente. Com os carimbos base de madeira. Aí aqui tem os cuidados. Ó que bacana, manda os cuidados com os carimbos. O armazenamento, limpeza, secagem. Muito bacana isso aqui, né. Aqui é uma amostra dos carimbos. Já vou mostrar um por um pra vocês. Olha que legal esse aqui. Né, é uma ideia do que você pode tá fazendo de decoração. Deixa eu pôr pra cá, pra não ir mostrando focos. Esse aqui são uns papeizinhos pra você tá fazendo carimbando, né. Eu acho que chama tag. Esse tipo de papelzinho de recorte. Tem esses pequenininhos, ó. Amor para cada detalhe. Isso aqui é um carimbo, tá? Então aqui, ó. Ela me mandou umas tagzinhas pra mim tá carimbando. Esse aqui é do Timbre Carimbos. Olha. Feito com amor. Mais tagzinhos preso. Tem essa outra opção aqui maior também pra tá carimbando com os carimbos maiores. Timbre Escarimbo faz carimbos personalizados. Ainda me mandaram de brindezinho um carimbuzinho de enfeite. Olha que bonitinho. E vamos mostrar. Aqui tem uns cartões, né, de agradecimento pra cliente, ó. Eles vendem lá também. Foca. Olha. Especial para você. Aí aqui você pode deixar a opção pra cliente tá preenchendo, né. Ter uma cliente como você. A confiança de que estamos caminhando no rumo certo. Agradecemos pela confiança. Esse aqui também é uma opção pra cliente tá escrevendo na hora de presenciar, né. Obrigada pela preferência. E aqui, ó. Vou mostrar os carimbos agora. Gente. Estou apaixonada com tudo aqui desse recebidos. Olha. Aqui soltou um. Creio eu que deve tava colado aqui nessa lateralzinha. Né. Então aqui tem... Aqui é um carimbo com vários carimbizinhos do lado aqui, ó. Obrigado. E aqui não dá pra enxergar. Acho que é obrigada, né, que tá escrito. Esse aqui é um coraçãozinho. Eu vou tá carimbando pra mostrar pra vocês. Um por um. Oba, sua encomenda chegou. E aqui, ó. Obrigado pela sua confiança. Ó. Obrigado pela sua encomenda. Agora eu vou... E aí veio esse outro carimbo aqui. Todo personalizado. Olha que chique isso aqui. Gente. Olha isso aqui. Todo personalizado. Lindo demais. Agora eu vou carimbar pra vocês. Vou pegar esse papel aqui mesmo. Que veio pra mostrar um por um pra vocês, tá? É... Vou pôr um papelzinho aqui embaixo. Deixa eu pegar um papel pra pôr embaixo. Peguei um caderninho meu mesmo de anotação. Vamos carimbar esse aqui primeiro, ó. O amor para... O amor... Acho que é o amor mora nos detalhes, né? Esse aqui você... Opa, tá travado. Aqui e destrava, ó. Bem aqui. Trava e destrava. Viu? Destravei. Então, ó. Que prático esse aqui. Amei. Bem prático. Agora esse aqui é no... Acho que é buchinha que fala ou não? Esponjinha? Só um pouquinho. Os de madeira é nesse aqui, ó. Né? Então, ó. Eles fazem também, gente. Personalizado com a logo de vocês, tá? Eu já tenho a minha. Olha que lindo esse aqui. Aí você pode estar personalizando, né? As suas encomendas. Esse aqui é um coraçãozinho. Olha que graça, gente. Esse aqui é um... Tipo uma florzinha. Aqui na lateral tem mais um. Obrigada. Olha aí. Você monta, né? Você consegue montar a sua... Sua arte com vários carimbos. Esse aqui... Um mimo pra você. E olha esse aqui. É um vasinho de flor. Gente, tô apaixonada por esses carimbos, né? Então, todo esse produto e diversos outros materiais, você vai encontrar com a Clix Etiquetas e a Timbres Carimbos. Praticamente as duas trabalham juntos, né? E eles têm todos esses materiais. Então, de novidade da Clix Etiquetas é o lançamento dessas etiquetinhas aqui, né? E os carimbos, você pode estar fazendo personalizado do teu gosto, do jeito que você quiser, né? A Timbre monta a arte e faz o seu carimbo pra você. Tá certo, meninas? Então, todas as informações eu vou deixar na descrição aqui do meu vídeo. O contato deles, tá? O cupom de desconto pra vocês estarem utilizando na hora da compra. Então, é isso. Muito obrigado. Clix Etiqueta pela parceria, pela confiança. Obrigado, Timbre Carimbos também, pela parceria e confiança, né? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês com as minhas meninas também. Então, beijo, beijo. Qualquer dúvida pode deixar na descrição ou pode deixar no comentário do vídeo que eu vou estar procurando a responder vocês. Tá certo? Beijo, beijo. Até mais.